Michael Queiroz, Blitz News Notícias. Nesse momento nós estamos aqui na RJ116, na altura de Holofote, pouco antes de Munerá, em Duas Barras, onde esse veículo Palio, que vocês estão vendo aí na imagem, vou mandar um zoom aqui pra vocês, ele acabou, o motorista acabou perdendo o controle. Logo ali atrás, tá aqui o pessoal da rota fazendo socorro aí ao casal que estava no carro, dentro de uma curva, desceu aí dentro do pasto e acabou parando lá embaixo. Como vocês estão vendo aí agora, graças a Deus, não passou tudo de um susto e o casal tá sendo ali atendido pelo pessoal da rota 116. E a senhora tá muito nervosa, né, que é o motorista do carro, mas aparentemente tudo passou de um susto e está tudo bem. Eles desceram, como vocês podem ver, ó, tá aqui a marca aqui, né, pirambeira aí abaixo, dentro desse pasto aí, e tudo não passou de um grande susto. O pessoal agora tá sendo atendido ali pela ambulância da rota 116. Obrigado, não passou do susto, tá aqui o motorista aqui do carro aqui. Que susto, hein, graças a Deus, o senhor nasceu de novo, hein. Graças a Deus, hein. Olha, hoje já é o segundo caso que nós filmamos aqui de pessoas que acabaram descendo aí, pirambeira abaixo e tal, e nasceram de novo. Que Deus abençoe o senhor, viu. Amém. O senhor tava vindo de onde, basicamente? Tá vindo pra onde? Ia pra Bom Jardim. Caramba. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo tranquilo, né. O senhor perdeu aqui o controle na rua por causa da chuva? Isso. Tá certo. Deus abençoe o senhor. Qual o nome do senhor? É Clilber. Deus abençoe o senhor, viu. Graças a Deus, o senhor nasceu de novo. Tá aí. Tá aqui o motorista do carro. A senhora tá ali, tá um pouco nervosa, tá sendo atendida pelo pessoal da rota 116. Mas graças a Deus, tudo não passou de um susto nesse acidente aqui, né, RJ116, na altura. De holofote aqui, próximo a Monerá, duas barras. Vamos encerrando essa matéria com mais uma imagem desse veículo palio. Onde o motorista perdeu o controle e acabou descendo o pasto aí, né, abaixo. Mas graças a Deus, tudo não passou de um susto. Fico alerta para as pessoas tomarem cuidado. Principalmente nesse período chuvoso, né. A gente tá tendo chuvas atípicas aí no mês de maio, na rodovia, pra não acontecer acidentes como esse. Graças a Deus, nesse caso, saiu tudo tranquilo, somente para os vizinhos material. Motorista passa bem. Direto aqui de holofote, Monerá, duas barras, Michael Queiroz, para o Blitz News. Parabéns. Obrigado.